Está começando mais um programa Alternativa no Ar. E você que está em casa, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho e compartilhe com seus amigos com a hashtag Alternativa no Ar. E a nossa convidada de hoje é atriz, apresentadora, participou da novela da TV Globo, Bom Sucesso e também do Globo Esporte. E ela também é ativista no mundo artístico, defendendo a causa amarela. Então estamos aqui com a Bruna Aís, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Joe. Estou muito feliz aqui de conversar com você, de contar um pouquinho da minha história. Vamos ver aí que você vai me perguntar, né? Olha, você... Anteriormente, eu participei de uma live com você e agora nós invertemos aí a posição, né? Agora hoje eu que vou te entrevistar. A gente quer saber da Bruna aqui no nosso podcast. Além de a gente falar o que você faz, a gente quer conhecer. Conhecer mais a história de quem é a Bruna Aís. Pode ser? Vamos lá. Bruna, e você que está nesse meio artístico, conta pra gente, assim, qual a sua relação com a cultura japonesa? Olha, Joy, quando me perguntam isso, é sempre um momento de reflexão. porque os meus avós, o pai e a mãe do meu pai, né? Meus avós paternos, eles faleceram muito cedo. Sim. Que era a minha família japonesa. Então, eu não tive muito contato, assim, com a cultura japonesa como eu gostaria, entendeu? Quando você... É na sua infância, Sérgio. É. Então, foi isso, assim. Foi muito pouco, muito rápido. E durante a minha infância, também, o meu... A minha avó eu não cheguei a conhecer, tá? Porque ela faleceu em 83 e eu nasci em 86. Ah, sim. Então, ela faleceu três anos antes de eu nascer. Já meu avô, ele faleceu, eu tinha nove anos de idade. E ele morava no Japão. Então, ele vinha de dois em dois anos pra cá e ficava um mês, assim, mais ou menos. Então, eu tive pouquíssimo contato com eles. E hoje você já, assim, você já tá mais familiarizada, né? Você participa... Sei que você participa de vários eventos aí, também, da comunidade. E você tem mais conhecimento hoje, assim, em relação à cultura do que na sua adolescência. Ah, com certeza. Acho que hoje eu... Até porque, quando eu fiz a Toshi, que foi minha personagem na novela Bom Sucesso, eu tive que estudar. Sim, sim. Né? Isso pra poder viver a personagem. Ah, pra incorporar, né? O personagem, né? É. E depois disso, também, fui chamada pra apresentar alguns eventos da Japan House, por exemplo. Enfim, então, acabei me conectando com essas raízes. O que foi muito bom e o que tá sendo muito bom pra mim. Ai, que legal. E comida japonesa? Você gosta? Você come? Ou na sua adolescência, você comia alguma... O que você falou, você não teve muito contato com seus avós, mas você chegou a comer comida japonesa na sua infância? Ah, comia, porque meu pai comia, né? Ah, é? Então, comia, sim. Eu vou te dizer assim, não é a minha culinária preferida, mas eu gosto bastante. Sim, sim, sim. Gosto bastante. Então, você é igual eu, porque sushi, sashimi... Eu até gosto, né? Mas se tiver um arroz, feijão, com um ovinho... Com uma farofa. Com uma farofinha. Com um arroz covo, né? Ah, adoro. Minha mãe fala assim que eu como em casa sashimi com farinha. Porque minha mãe é baiana, né? Ah, baiana. A família inteira da minha mãe é nordestina. Ai, que legal. Então, lá em casa é uma mistura eba danada. É baião de dois, com... Com shoyu. É isso que eu ia perguntar. Então, quer dizer, você mistura aí um misoshiro com uma moqueca? É, é uma mistura eba danada. Mas é bom demais, né? Porque a comida brasileira também é muito boa, né? Ah, Brasil... Salvador, eu amo, né? Carajé, pimenta. Você também gosta de pimenta? Eu boto pimenta em tudo. Sério? E pior assim, meus amigos falam... Bruna, você não tá passando mal com essa pimenta, é muito forte. Eu falei, eu tô nem sentindo. Porque eu sou baiana e japonês com baiano, então... E na sua infância, assim, você já tinha, assim, alguma... Sonhava e pensava, assim, alguma coisa em relação à sua carreira artística? Eu acho que eu comecei a sonhar, assim, que eu comecei a ter contato, né? Que acho que foi com 13 anos, mais ou menos, que eu comecei a fazer teatro. Aham. Quando eu comecei a fazer teatro, eu já tinha certeza... Aí eu tive certeza de que era isso que eu queria fazer pro resto da minha vida. O teatro na escola? Na escola. Na escola mesmo. Então, tinha aquelas atividades dos alunos e você lá incorporava um personagem ali e você já se identificou. Era um curso extracurricular, né? E era opcional, era livre. Você não era obrigado a fazer. E aí, eu quis fazer. Meus pais também gostaram da ideia. E foi muito legal, foi muito gostoso. E eu me identifiquei na hora e eu falei assim, não, é isso que eu quero ser pro resto da minha vida. Quando eu me formei no colégio, né? Que eu tinha que... Já que você tem que sair do colégio, já tem que escolher uma profissão, né? Eu já não tinha mais dúvida. Mas os seus pais também te incentivavam também? Sempre. É. Sempre. Eu tive essa sorte e esse privilégio. Porque eu sei que nem sempre é assim, né? A carreira artística, ela é muito difícil, né? Sim, sim. Ela é muito incerta, ela é muito instável. Então, óbvio que os pais, eles têm um receio, né? Não só de você não conseguir prosperar na vida, mas também de você ser infeliz. De você quebrar a cara, de muitas vezes, de você sofrer. Porque a nossa carreira é assim, viu? É muito não pra pouco sim. Sim, sim, sim. Eu acho que no meio artístico no geral, né? Tanto na arte cênica... Na música. Na música também, né? A gente passa por isso, né? E esse é um assunto que nós vamos estar comentando também, que nós vamos falar muito, né? Você é uma pessoa que está defendendo muito essa luta dos niquês, da raça amarela. Na verdade, não é nem só o japonês, né? Mas o descendente chinês, coreano, né? Todos os orientais, né? Isso mesmo. Então, a gente vai estar falando. E aproveitando aqui, você também já foi pro Japão? Eu tenho uma história engraçada com isso. Porque em 2018, eu estava com a viagem fechada. Passagem comprada, ida e volta. Hospedagem paga, tudo certo. Uma semana antes, meu visto foi negado. Como assim? Sério? Mas foi negado assim, mas teve algum motivo? Sem justificação. Porque eles não dão justificativa, né? Eles só negam e não dizem porquê. Meu Deus. E aí, você tem seis meses aí de geladeira pra você tentar ir de novo. Só que aí, não tive mais... Já estava tudo programado, passagem comprada. Tudo certo. E onde que era o seu roteiro que estava programado aí? Era Dubai, Japão, Londres. Aí, eu acabei fazendo Dubai, China. De raiva, eu fui pra China. Mas hoje, eu conheci o cônsul. Eu falei, pô, cônsul, meu visto foi negado. Você acredita? Ele... Mas quando que foi isso? Falei, em 2018. Ah, mas é que eu não era cônsul ainda. Eu estava aqui. Ah, boa resposta, hein, cônsul. É o cônsul Kuana, né? É. Mas quando você fez essa programação, você teve um roteiro, se é pra Tóquio? Onde que você queria ir? Eu queria muito... Eu quero muito conhecer Shizuoka, porque é a cidade do meu avô, né? Ah, sim, sim. É a... Província. A província do meu avô. É, mas eu quero... Ó, quando eu for, eu quero... Eu tinha feito um roteiro mais ou menos, mas... Eu acredito que assim, não era pra ser, entendeu? Sim, sim, sim. Então, quando for pra ser, eu vou querer sentar e vou ter que fazer isso tudo de novo. Porque depois que eu comecei a fazer os eventos lá da Japan House, que eu comecei a conhecer os lugares... Sim, sim. Eu falei, não, tem tanto lugar que eu quero ir agora. Eu quero fazer aquele turismo de templos, turismo gastronômico. Já vou colar na Thelma Shiraishi lá, porque eu quero fazer o turismo gastronômico. E Tóquio, claro, né? Lógico, lógico. E essa interesse do senhor pela carreira, quando você começou, você fez o teatro, né? E depois disso, o que você fez pra ir se aperfeiçoando, pra começar mais a seguir realmente a sua carreira? Eu fui me profissionalizar, né? Então, pra ser atriz, atora, hoje em dia você tem que fazer um curso técnico profissionalizante, né? Eu não sei se... Na minha época, acho que já tem um tempo, né, Joyce? Já tem 16 anos que eu sou formada. Sim, sim. Não sei se hoje em dia é assim ainda, mas na minha época era um curso técnico profissionalizante, né? Então, eu fiz esse curso, eu fiz em duas instituições diferentes, mesmo já tendo o meu registro, né? Que me possibilita trabalhar profissionalmente e registrada na função. Mas assim, mesmo assim, eu fui fazer um outro curso de aperfeiçoamento e fiquei muito tempo no teatro. Os meus primeiros anos de carreira, depois de formada, eu fiquei no teatro em cartaz com algumas peças. Ah, que legal. Mas era musicais ou era só... Não. Só a parte, a apresentação. Musical, não cheguei nesse nível ainda. É. Mas tô fazendo aula de canto, viu? Ah, você gosta de... Então, isso que eu ia perguntar. Você gosta de cantar. Eu adoro cantar. É. Só não sei, né? Ou você tá escondendo o ouro. Tá escondendo o ouro, hein? Até que eu canto bem assim, mas eu não tenho técnica, né? Então, assim, eu tenho um timbre bonito de voz, mas eu não tenho técnica. Por isso que eu tô estudando, né? Eu tô fazendo aula de canto agora com um professor maravilhoso. Maravilhoso, Liba Serra. Não sei se você conhece ele, Liba Serra. Liba Serra, eu conheço. Acho que o Liba é lá da Teodoro Sampaio? É. Ah, eu conheço, pô. Eu já fiz aula com ele. Sim. Você já fez aula com ele? Já fiz aula com ele. Ele é bom? Manda abração pra ele. Não, como? Ele é um altão, assim. É, meu professor. Pô, eu já fiz. Ele tem vários livros. Beijo, Liba. Vários livros escritos. Já viu os livros dele? Ele é. Nossa, é fantástico. Ele é maravilhoso. Manda um abração pro Liba. Pode deixar. Toda segunda-feira, 17h20, minha aula. Ai, que legal. E você tá fazendo essa aula também pra, como você falou, pra você expandir um pouquinho mais o seu trabalho, além do teatro. Meu leque, né? O seu leque, né? Que você já faz tanta coisa. E também fazer musical. Porque é muito diferente fazer musical do que teatro. Só o teatro em si. Ah, é? É. Porque a gente vê, gente... Porque eu nunca fiz musical, né? A gente canta. Eu admiro muito quem faz musical, porque tem que não só cantar, mas tem que interpretar também, né? Assim, ó. Tem que dançar. Dançar. E assim, não é que você tem que dançar, você tem que dançar muito bem, e você tem que cantar muito bem, e você tem que atuar muito bem. Então, ator de musical tem que estudar muito. E é cantado ao vivo, não é dublado, né? É. É cantado mesmo, não é? Não, cantado. Ao vivo. Microfone, eles usam microfone. Já viu aqui? Sim, sim, sim. É tudo ao vivo, imagina. Caramba. Agora você me perguntou da aula de canto, só pra explicar aqui também. Eu quero, o que que eu quero, assim, é estar preparada. Uhum. Telefone, tocou? Bruna, tem uma personagem aqui, só que ela canta. Vambora? Vambora. Tô pronta. Entendeu? Sim, sim. É isso. Porque a gente fala que as oportunidades, né? Assim, sempre aparece, né? Mas o sucesso depende muito da gente estar preparado para as oportunidades, né? Porque a oportunidade, a gente fala que tá em todo lugar. Depende muito da... Se você está preparada pra aquele momento, não é isso? É isso mesmo. E é isso que você sempre fez, né? Você está sempre se estudando, aprendendo coisa cada vez mais. E eu quero um dia você cantar e quem dia a gente canta junto. Me aguarde, me aguarde. Esse dia vai chegar. Eu ainda tô engatinhando no que você já faz, que é apresentar. Ainda tô... Tem os meus percalços aí que a gente tá passando, que é realmente, como você falou, você fez curso de arte cênica, de apresentação. E eu nunca fiz. Eu sempre fui no palco, tô aqui e aprendendo, né? Então, eu acho que o que você me falou é uma coisa que eu já tô pensando, viu? Fazer aula, fazer curso, porque eu tenho certeza que conversar, falar, é uma coisa que a gente até gosta, né? Mas o que você faz, nas suas lives, que eu percebo, que você tem muita naturalidade, simpatia, né? E esse é também um assunto que eu quero muito falar com você, né? Ah, deixa eu te falar uma coisa que eu lembrei aqui. Ah. Sabe com quem que eu falei de você esses dias? Ah. Que falou que te conhece? Fernanda Takay. Fernanda Takay? É? Te conhece? Sério? Nossa senhora. Você sabe? Eu nunca encontrei ela na pessoa mística. Depois você assiste a minha live que eu fiz com ela. Ah, é? Eu falei, eu contei uma história lá, que lembra que você me contou aquela história que você ia na rádio e o locutor te anunciava? O cantor japonês. Aí você não entendia porque ele tinha que falar japonês. E eu contei essa história pra ela. Aham. E ela falou assim, eu lembro, ele inclusive andava de cinto e chapéu, não sei o quê. Eu falei, é ele mesmo. Olha que legal, nossa. Fernanda Takay, beijão. Beijo. Eu nunca te conheci pessoalmente, mas um dia eu quero também te entrevistar. Chama ela aqui, ué. É, então você me deu uma boa ideia, viu gente? Ó, e me fala assim, nessa época quando você começou os cursos, qual foi os seus maiores desafios e dificuldades que você teve nessa questão de você entrar na arte cênica? Você diz na profissão em si ou me encaixar no mercado de trabalho? É, acho que na questão de você estudo, essa desenvoltura. É, eu acho que assim, a profissão de atriz, você tem que, é, você vive se colocando num lugar, em lugares que não são confortáveis pra você muitas vezes, né? Sim. É, então a gente trabalha muito com as nossas limitações, com os nossos receios, com, às vezes, a nossa autoestima, autoconfiança. Então, mexe em lugarzinhos, assim, nossos que, às vezes, não é tão fácil de acessar, sabe? Sim, sim. É, então eu acho que isso foi o mais difícil, assim, acessar esses lugares, assim, sair da zona de conforto. Muitas vezes pra fazer um exercício, ou pra fazer uma cena, até hoje, pra construir uma personagem que é muito diferente de você, ou que te, que tem algumas coisas que pra você é difícil de acessar e você tem que trabalhar aquilo, porque você quer fazer aquilo com excelência, né? Sim, sim, sim. Então, eu acho que, isso acho que é o mais difícil e é pro resto da vida. Não foi só durante a minha formação, não é pra sempre. Eu acho que cada personagem que você vai assumindo, se tá totalmente fora do seu, né, do seu eu, você tem essa fase de adaptação também, né? Tem, tanto que se você, por exemplo, pegar uma personagem longa, por exemplo, de uma novela, que você consegue ver evolução, você vê como o ator vai cada vez mais entrando no personagem, se familiarizando com ele e tomando posse, né, dele. Aí você falou, tomando posse, é uma coisa que é sempre tipo curiosidade, porque às vezes, quando você sai, você assume tanto esse personagem, às vezes você não se confunde no seu dia a dia e acaba absorvendo algumas qualidades ou mesmo os defeitos daquele personagem no seu dia a dia? Eu já ouvi alguns atores dizendo que sim, mas eu, pessoalmente, não. O que eu sinto é que eu aprendo muito com os meus personagens. Mas eu acabo separando as coisas. Mas tem gente que não consegue separar. Então, acho que depende muito da intensidade também, né? Tem personagem que é muito intenso, né? Então, acho que pode até mexer com o seu emocional, às vezes. É, dependendo da... Por exemplo, eu fico pensando, né? Algumas atrizes que fazem personagem, por exemplo, de prostituta, né? Acho que até eu vi no seu... No seu histórico, lá você fala, por que eu ainda não peguei um personagem de ser uma prostituta, né? Você incorporar isso, você tem que conhecer, conversar. Porque eu ouço muitas histórias que as pessoas que querem vivenciar, incorporar um personagem, ela vai lá, conversa com as pessoas do dia a dia. É o famoso laboratório, né? É. Você acha que isso também é pra você? Você faz isso em algum personagem? Você já fez isso alguma vez? É muito importante. Por exemplo, na minha série que tá na Amazon, que eu faço uma ninja, onde eu tenho cenas de luta, eu fiquei durante três meses ensaiando a luta, coreografando a luta. Caramba! Tendo aulas de Kung Fu. Né? Então, assim, é um laboratório. Então, assim, não só o que você vai absorver daquelas pessoas reais, né? Mas também toda uma atmosfera, né? De um lugar, de um ambiente, de uma profissão, de um estilo de vida. Então, é muito importante o laboratório, sim. Você falou isso da série da Amazon Prime. Essa série, conta pra gente, que série? Como é que, pras pessoas que não conhecem, onde ele pode procurar a linha? Qual é o título dessa série aí que você pode colocar? Chama A Todo Vapor, tá no catálogo da Amazon Prime Video. É uma série infanto-juvenil, estilo steampunk. É um estilo retrofuturista. É muito interessante. Eu não conhecia steampunk, né? Eu fui... É, esse tema... Eu até fui pesquisar. Explica pra pessoas que estão assistindo agora o que é o steampunk. Ó, nem eu aprendi direito, viu, Joey? Mas, assim, é um estilo retrofuturista, estilo... Como que é o nome daquele detetive famoso lá? De Londres? Aquele inglês? O detetive Sherlock Holmes. Ah, Sherlock Holmes. Sabe aquele estilo Sherlock Holmes? É naquele estilo Sherlock Holmes lá. Só que a nossa série tem personagens da literatura brasileira. Então, tem o Jucapirama, tem a Capitua. Então, faz uma alusão à literatura brasileira. Então, é muito interessante. Eu acho que estimula também as crianças, os adolescentes, pré-adolescentes, a leitura, né? O que eu acho que é muito importante. Assim como a novela Bom Sucesso também falava muito de literatura e foi uma novela que incentivou muito a leitura. E essa série tá lá. Então, a Nyoko Takeda, que é a minha personagem, ela é uma ninja da ordem positivista gaúcha. Positiva gaúcha? Uma assassina. Ela foi feita para matar. Uau! E você usava alguma arma também, né? Ela tinha aquela... Como é que é o nome daquela? Katana, né? Katana. Katana, Zé. Que é a espada japonesa, gente. Inclusive, o figurino da série é muito bonito. Ai, que legal, que legal. Inclusive, acho que eu vi essa... Você postou umas fotos no seu Instagram. Postei um monte. Eu me lembro, né? De ter visto. Só que eu não tinha, assim, entendido que era da série, né? Mas eu falei assim, nossa, que catálogo lindo que ela fez. Na verdade, essa série, ela foi rodada totalmente independente. E na pandemia, ela foi... Ela entrou para o catálogo da Amazon. Mas não é uma produção original Amazon, né? Ah, entendi, entendi. Então, foi recentemente que foi para a Amazon, né? Tem um ano e pouquinho que está lá. Ah, então. O pessoal, em casa, você que está em casa, então procura lá, né? O título é... Assista. A todo vapor. A todo vapor com Bruna, a Iso, com a Katana. Só a Katana também tinha no Chaco? Não, o Chaco não tinha. Eu sei o Chaco. Meu pai tinha um Chaco. Ah, é? Tinha. Nossa, eu nem sei se ele sabia. Para que ele tinha aquele Chaco, gente? Tinha um Chaco lá em casa. Mas não, só tinha a casa. Mas, na verdade, ela nem usa. Ela tem uma hora que ela... Ai, não posso dar spoiler. Ah, não posso dar spoiler? Gente, então... Mas tem muita cena de luta que é muito bacana. E é real. Não, real. Ou era dublê? Não, dublê não. Inclusive, eu lembro que eu morria de medo de me machucar. Porque eu falei, se eu me machucar, lascou tudo, né? Porque aí eu vou perder esse emprego aqui. Eu não posso me machucar. Gutenberg Lins foi o nosso... Você conhece o Gutenberg Lins, não? Sim, sim, sim. Foi quem me deu aula há três meses. Olha que legal, que legal. Bruna, e você também teve uma participação muito especial no Globo Esportes São Paulo, né? Mas, antes de você falar, você que está aí em casa, não esqueça. Siga o canal da Alternativa no Ar. Acione o sininho e também compartilhe com seus amigos com a hashtag Alternativa no Ar. Mas, conta pra gente aí, Bruna, como é que foi essa série, né? Essa temporada que você participou aí no Globo Esportes, né? De São Paulo, que também foi te, assim, acendeu bastante pra todo o Brasil, né? Então, o programa Globo Esportes, ele é um programa regional, né? Ah, sim, sim. Ele passa no estado de São Paulo. E foi a primeira vez que eu tive um contato com uma profissão de comunicadora. Eu era formada como atriz. Muita gente, inclusive, até hoje, acha que eu sou formada em jornalismo. Mas, não. Eu sou formada em artes cênicas, né? Eu sou formada como atriz. Sim, sim. E foi muito engraçada essa experiência, porque isso foi em 2009, tá? 2009 e 2010. Foi com o Tiago Leifert. Foi, exatamente. O Tiago, ele, na verdade, tinha acabado de assumir o Globo Esporte, não só como apresentador, âncora, mas ele também era editor-chefe do programa. E ele vinha de uma TV afiliada da Globo, como repórter de rua. E eu já conhecia o trabalho dele, eu já era fã dele. Se não me engano, acho que era a TV Vanguarda, se não me engano. Que ano foi isso? 2009. 2009. E aí, foi muito engraçado, porque quando me chamaram pra fazer entrevista lá pro programa, eu achei que eu fosse ser entrevistada por alguém do RH, do Departamento Pessoal. Quando eu cheguei lá, ele mesmo que me entrevistou e ele mesmo que me escolheu. E foi um quadro de entretenimento dentro do programa, idealizado por ele, por outras pessoas da equipe da época. Enfim, era um quadro muito engraçado, muito dinâmico. A gente ia nos jogos de futebol, entrevistava os jogadores, os técnicos. Então, você conheceu um monte de jogadores aí? Nossa, um monte. Então, foi uma fase muito legal, onde eu aprendi muito. E eu costumo dizer, eu aprendi muito e aprendi com os melhores. Coisas que eu aprendi na época do Globesport com o Thiago Leifert e com toda a equipe de rua, de cinegrafistas, de assistentes que trabalhavam comigo, eu trago pra minha vida até hoje. Então, são aprendizados, assim, incríveis. E foi aí que me despertou a vontade de trabalhar com comunicação. Então, eu saí do Globesport. Eu só saí também porque o Thiago saiu. Ele foi apresentar o The Voice, ele foi morar no Rio. Então, o quadro acabou. E aí, a gente seguiu outros caminhos. E eu fui estudar comunicação. Então, eu fui fazer um curso, que o nome do curso é gigante. É assim, Apresentadora de Telejornalismo e Programas Jornalísticos. Olha que legal. É, no Senac. E aí, eu comecei a trabalhar como apresentadora. Tirei meu DRT de apresentadora. Além, eu já tinha o Diatriz, né? Diatriz. Então, agora eu tenho também o Diapresentadora e de Locutora pelo Sindicato dos Radialistas, que é um outro sindicato diferente também do Diatriz. E apresentar evento corporativo, evento público. Ah, foi aí que você passou, então, pra essa fase mais corporativa. Foi. Foi a partir daí. Ah, que legal. E esse meio corporativo, como que é esse meio de você estar participando aí, apresentando? Eu vejo vários trabalhos que você já fez. Apresenta, como você falou, Japan House, né? Você tem feito aí também no Buqueo, que isso também aproximou você mais da comunidade. Mas e esses outros corporativos? Como que é esse trabalho, geralmente, que você faz? Você sabe, Diô, que eu gosto de dinheiro, né? Adoro dinheiro. Sempre gostei. Quem não gosta, né, gente? Não minto, não. Sempre gostei de dinheiro. Até por isso que eu parei de fazer teatro. Porque teatro não dá dinheiro, gente. Infelizmente, não é... A cultura no nosso país não é muito valorizada, né? Os nossos artistas não são valorizados, remunerados de forma justa e enfim. Mas eu sempre gostei muito de dinheiro. E quando eu vi que essa profissão ganhava bem, eu falei, opa, eu acho que eu vou trabalhar com isso daí. Que eu vou ganhar bem. E fora isso, óbvio que é uma coisa que eu gosto, né? Então é uma profissão com a qual eu me identifiquei. Porque a gente sempre busca também ser feliz, né? Exercendo uma profissão e tal. Então tem que se juntar útil ao agradável. E aí quando eu falei, caramba, mestre de cerimônias ganha bem, eu vou ser isso daí. E eu comecei fazendo muito assistência de palco pra mestre de cerimônias. E eu ficava só observando. Ah, que legal. E quando eu comecei a trabalhar muito, eu falei assim, eu sei fazer isso daí melhor do que essa pessoa que tá fazendo isso daí. Ai, que legal. E aí fui estudar, fiz curso também de mestre de cerimônias, além do de apresentadora que eu já tinha feito, porque mestre de cerimônias é diferente, né? Ah, tem um outro curso. Tem todo um protocolo, tem todo... Sim. Tem todo um protocolo que você segue, né? Tanto pra evento corporativo, quanto pra evento público, que aí já é outro protocolo. Então eu fui me especializar. E foi ótimo, porque eu faço isso até hoje. Mas eu vou te falar, foi difícil entrar nesse meio. Porque é um meio que gira em torno sempre das mesmas pessoas. Sim, sim, sim. Então tem aqueles profissionais. E além de tudo, assim, eu sempre aparentei ser mais nova. E pra esse mercado tem esse lance também, né? De você passar credibilidade, seriedade, maturidade, confiança. Então, pô, pra um Santander da vida... E pode falar... Marca? Pode falar. Pode falar. Pra um Santander da vida largar um prêmio pra ser apresentado junto com o CEO do Banco da América Latina... Caramba! Você tem que... Não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. É pra qualquer um. Modéstia à parte. Ai, que legal. Eu apresentei muitos eventos importantes, mas isso eu conquistei depois de muitos anos, né? Tem oito anos já que eu faço isso. Mas o começo foi bem difícil, porque você precisa fazer com que as pessoas confiem em você. Porque é um evento corporativo. É um momento de muita tensão, de muita preocupação, de muito cuidado. Eles são... Geralmente os organizadores, eles estão muito tensos, estão muito preocupados pra que aquilo dê certo, né? Sim, sim. Então, eles não podem confiar isso a qualquer pessoa. Então, assim, pra você conquistar o seu espaço e fazer o seu nome nesse mercado, foi difícil. E teve algum momento, assim, que você chegou, assim, a pensar e ter dúvidas? Será que eu tô indo pro caminho certo? Todo dia. Sempre. É o que eu sempre costumo dizer, assim, é muito bonito falar que você nunca pensou em desistir. Mas não é humano, né? Porque somos seres humanos, né? Eu acho que quem fala que nunca pensou em desistir, artista principalmente, tá mentindo, sabe? Porque são altos e baixos. Todo dia. São altos e baixos durante um dia, né? Imagina durante uma vida inteira, né? Uma carreira inteira. Então, assim, a todo momento a gente tá se questionando. A todo momento a gente tá pensando, mas será que eu vou conseguir? Mas será que eu tô fazendo certo? Mas será que é por aí mesmo? Mas será, mas será, mas será? Então, assim, a todo momento a gente tá se questionando e a todo momento, óbvio, a gente tá colocando na balança também o que eu conquistei até hoje, quantos anos eu tenho, quanto tempo eu tenho. Até, principalmente pras mulheres, né? Porque o mercado artístico pras mulheres, ele é muito injusto, né? Mulher faz 40 anos, tá velha pra eles. Né? Então, é um mercado complicado. E assim, o que te fez, assim, o que que você se apegava pra você? Eu falo, não, você tinha essa dúvida, eu falo, não, mas eu vou tentar, quero tentar mais um pouquinho. Não, eu preciso fazer algo mais. Não, eu acredito que lá no final tem alguma luz que tá me esperando. O que que te fazia, acredito? Assim. Acho que é propósito de vida, né, Joey? Assim, eu não me imagino sendo ou fazendo outra coisa. E eu sempre falo assim, a pessoa que nasce artista, ela dificilmente não, ela não vai ser feliz fazendo outra coisa. Isso eu concordo com você plenamente. Porque realmente, eu mesmo tive a oportunidade de fazer outros trabalhos, tava até bem financeiramente. Financeiramente eu tava bem. Mas eu tinha sempre um vazio dentro de mim, né? E você falou dificuldades. E essa questão de você fazer o que você ama, o que você gosta. Até nos momentos difíceis, às vezes, a gente consegue até superar com mais, assim, com mais força até, né? De você chegar assim, putz, tá faltando, ainda financeiramente não tá bom. Mas você volta feliz de ter feito um trabalho, talvez não ter sido remunerado como você merece. Mas você volta feliz, né? De ter feito uma coisa bem feita e ter feito aquilo que você gosta, não é? É. Eu acho que quem não é artista, pra quem não é artista, é difícil de entender isso. Então é, exatamente. Eu acho que a única palavra que pode definir isso é propósito mesmo. É o propósito de vida. É a razão pela qual você existe e pela qual você nasceu. E você, assim, nesses momentos que você teve dificuldades, né? Assim, mercado de trabalho. Você falou de mercado de trabalho nessa área corporativa, assim, não, nossa, é muito bom. E o mercado quando você tava nessa área de teatro? Como que é esse mercado? Então, acho que hoje em dia mudou um pouco, mas na época que eu fazia teatro, assim, hoje em dia existem as leis de incentivo, municipais, estaduais e federais. Assim como a mais famosa hoje em dia, que acho que o grande público conhece, é a Lei Rouanet. Mas existem diversas outras leis de incentivo à cultura, né? Então isso é um dos meios de você viabilizar um projeto teatral hoje em dia e audiovisual também. Sim. E tem também as festas que têm patrocínio, verba de marketing de empresa que investem num projeto e aí conseguem levantar o projeto. E aí você consegue remunerar as pessoas que estão envolvidas. Eu nunca fiz teatro com patrocínio ou lei de incentivo. Foi sempre bilheteria. Sim, sim. Então, assim, nunca pagou nem a minha condução, nem meu ônibus pagava pra eu ir pro teatro e voltar. Poxa vida. Então, eu usava a minha maquiagem, o meu figurino, muitas peças de cenário. Às vezes a gente trazia mesmo de casa e fazia aquela coisa ali por amor mesmo. Só que como eu te falei que eu sempre gostei de dinheiro, eu fiquei durante uns anos depois eu queria ter a minha independência financeira, né? Então, quando eu tinha aí meus, sei lá, 18, 19 anos... Apesar de que eu sempre trabalhei, eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? O meu primeiro registro profissional foi com 16. Eu entrei no emprego com 15, mas eles só me registraram quando eu completei 16, 3 meses depois, porque não podia. Ah, não podia, né? É. Então, meu primeiro registro profissional com 16 anos, eu nunca parei de trabalhar. Eu tenho duas carteiras de trabalho carimbadas, preenchidas. Caramba! Eu trabalhei de muita coisa, John. Muita coisa. Tudo que você imaginar. Ai, mas crê. Recepcionista, vendedora de shopping, auxiliar de escritório, hostes de restaurante, japonês. Mas tudo isso te trouxe mais uma bagagem, tá vendo? É, eu não parava em emprego. Eu não parava em emprego por quê? Justamente por causa disso. Porque, ao mesmo tempo que eu queria ter a minha independência financeira e o meu dinheiro, mas eu queria fazer as minhas coisas, os meus trabalhos, a minha arte, né? Eu queria interpretar, eu queria fazer meus trabalhos artísticos. Então, assim, eu sempre aguentava um tempo, depois eu não aguentava mais. E era assim. Até que eu consegui me consolidar e hoje eu consigo viver só disso. Ai, que legal. E você também participou, né, da novela... A gente comentou aqui da novela Bom Sucesso. Como é que surgiu essa oportunidade pra você? Foi mais um teste. Assim, eu fiz teste na Globo pra várias novelas durante 14 anos, Jô. Caramba! É. Então, assim, praticamente alguns anos depois que eu era formada, eu já comecei a fazer registros e testes na Globo. E nunca passava, e nunca passava, e nunca passava. Até que um dia passei. E esse teste foi aqui em São Paulo mesmo? Foi aqui em São Paulo. Na verdade, assim, o que eu fiquei sabendo é que eles abriram o teste pra essa personagem no Rio, não acharam a pessoa que eles queriam, e aí abriram em São Paulo. E esse personagem era, chamava? Toshi. Essa que você teve que estudar, que ela tinha sotaque, é isso? É, porque na verdade, essa personagem, ela não era descendente, ela era japonesa. É, então eu tive que fazer aula de japonês, não pra aprender japonês, óbvio, porque ninguém aprende japonês em um mês, né? Sim, sim, sim. Mas eu aprendi muito da postura, do gestual, do sotaque, né? E algumas coisas da cultura. Então, isso era pra me familiarizar, pra eu conseguir vestir o corpo, né? Da personagem. E você lembra desse seu sotaque, essa forma que você interpretava? Lembro, eu fiz aula de prosódia também, com uma fonoaudióloga, pra chegar num tom, porque a Toshi, ela não tinha o meu tom de voz. A Toshi, ela falava num falsete. Vamos ver, fala aí. Então, a Toshi falava tudo assim, entendeu, Joey? É porque eu gosto de morar no Buriatiru. Eu não quero voltar ao Japão, eu amo o Buriatiru. Então, ela falava assim. Entendi. E foi, assim, uma loucura na minha vida, essa personagem, porque, primeiro, todo mundo achava que eu não era brasileira, quem assistia a novela. Olha só que legal. Quer dizer, você realmente conseguiu passar pro público o seu personagem. É, e assim, na época foi muito louco, porque eu ficava com receio um pouco, porque era uma linha tênue. Eu ficava com receio das pessoas acharem ela muito bobinha, muito chatinha, muito enjoadinha, entendeu? Mas aconteceu o contrário. As pessoas achavam ela fofa, ela muito querida. O comentário que eu mais recebia no Twitter, na época, a personagem ficou três vezes no Strange Topkins do Twitter. Uau, que legal. E o que falava mais, eu quero guardar a Toshi num potinho. Ah, que legal, que legal. Então, fez o maior sucesso, tanto que era um triângulo amoroso, e no final, o personagem do Antônio Carlos, que fazia o Léo, ele teve que escolher entre a francesa e a japonesa, e ele acabou casando com a japonesa, porque fez muito sucesso. Ah, que legal. E você sai na rua e as pessoas acham, ah, já chamava você pela pessoa, é Toshi? Toshiko? É, Toshi. Toshi? É. Então, a pessoa já olhava pra assim, olha, Toshi. Era, era muito louco, principalmente quando ia em shopping. Aham. Em shopping no Rio, aqui em São Paulo, era muito louco. E nos bastidores, conta pra gente que você participava de uma novela, né? Você encontrava, lógico, todos os atores lá que estavam gravando novela, mas como que é o bastidores lá no Projac? Projac, né, que você gravou. É, agora não chama mais Projac, né? São estúdios Globo. Olha, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de entender o que aconteceu na minha vida nessa época, assim. Tem muita gente que lida com isso como se fosse mais um trabalho, né? É aquela coisa, blazer. Eu não, eu sou uma pessoa emocionada mesmo. Eu não tenho vergonha de dizer que todos os dias que eu vivi nos estúdios Globo foram dias de sonho pra mim. E qual foi, assim? Então, até hoje não há, mas acho que minha ficha não caiu. Eu nem acredito que eu tava lá. E assim, teve algum momento que você tava assim, você viu aquele ator que você era o maior fã, você não se conteve e foi lá conversar com ele? Ah, eu acho que foi a pessoa que mais choca a gente de ver pessoalmente foi o Fagundes, né? Ai, que legal. Eu trabalhei, a minha personagem, ela era funcionária da editora dele, né? Aham. E ele era fã da minha personagem, ele me disse isso. Olha que legal. Uma vez a gente tava jantando juntos, todos, eu, ele, a Alexandra, a esposa dele, que também era atriz, também estava trabalhando na novela, e ele falava, eu me divirto muito com a sua personagem, viu? E aquilo pra mim foi, eu quase engasguei, né? Cuspi a comida, porque eu tava mastigando. Tá, o Fagundes é uma das pessoas, assim, bem simpáticas. A gente, aparentemente, a gente vê, aparenta ser uma pessoa muito simpática, né? Muito simpática, com todos, e assim, é uma pessoa que não tinha obrigação nenhuma de me dizer que gostava da minha personagem. Pra que que ele queria fazer média comigo? Quem sou eu? E qual, assim, outro ator que você, algum ator, atriz que você, assim, viu que era muito simpática também? Ah, mas é, eu acho que o Lúcio Mauro Filho é o grande amor, assim, que ficou dessa novela pra mim. Aham. Porque ele é uma pessoa muito especial, muito especial. Quando você conhece ele a primeira vez, você fala assim, cara, não é possível não esse cara, ele vive feliz, tem alguma coisa de errado com ele, vive sorrindo, trata todo mundo bem, tá sempre feliz, sempre alegre, não sei o quê. Aí no primeiro dia que eu vi, eu achei meio esquisito, mas depois você percebe que é a essência dele. Olha que legal. Ele está sempre feliz, ele está sempre bem-humorado e ele trata todo mundo muito bem. Ai, que legal. É, é uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida. E o contrário, assim, aquele que era, assim, aquele mais reservado, que era difícil de chegar. Você sabe que, é, essa, eu ouvia uma coisa muito recorrente nessa novela da produção que eles falavam assim pra mim, porque era a minha primeira novela, né, então eles sabiam disso e eles falavam, você deu sorte, viu? E eu falava, é, por quê? Porque produção igual essa não tem mais aqui na casa, não. Olha. O que me disseram é que essa novela tinha uma vibe muito boa, que as pessoas se davam muito bem, que o clima era bom. E aí, por isso que repetiu isso pra mim, você deu sorte, viu? Porque quando eu fui pra lá, muita gente me falou, é, cuidado, que o clima lá é pesado, que não sei o quê, que não sei o quê lá. Falei, gente, será que é isso mesmo? Eu não sei se eu dei sorte, eu não sei se é sempre assim, eu não posso dizer, porque foi a minha única novela, né? Mas o que eu sei é que o clima realmente era muito bom, muito saudável, eu fui recepcionada muito bem, é, o que me deixou muito surpresa, porque eu entrei e a novela já tinha começado. Isso foi em 2000 e... As pessoas já estavam enturmadas, 2019. 2019, né? Terminou em janeiro de 2020. Olha, então que foi pouco, é, antes da pandemia, né? Dois meses. Começar toda a pandemia, né? Por isso que eu digo que eu não colhi os frutos dessa novela, né, Joe? Eu não sei como é que seria a minha vida, porque assim, quando eu ia começar a colher os frutos, veio a pandemia. Então eu tinha, por exemplo, planejado viajar pra Portugal pra poder fazer a divulgação da novela lá, porque a novela já estreia em 60 países, né? Sim, sim, sim. Mas na época tava estreando em Portugal. Então eu não sei, assim, mas tudo bem, acho que não faltaram oportunidades, mas a pandemia realmente, óbvio, além de muitas outras coisas, tirou a minha oportunidade de colher os frutos dessa novela. Poxa vida. E você também nessa, na época da pandemia, né? Você criou, né, a Live Brasileiros, né? Inclusive eu tive a oportunidade, né, de ter sido entrevistado por você. E você tá, assim, virou uma defensora, né? Muito da questão da defesa dos artistas, né? Amarelos dentro do cenário, né? Todo o cenário artístico, principalmente na arte cênica, né? Como é que tá sendo esse trabalho? Como é que foi esse início? Como é que você falou assim, não, eu vou fazer essa Live? Começou assim, primeiro que eu estava me sentindo uma inútil em casa. Acho que todo mundo passou por essa fase, né? Com certeza. De você não tá produzindo, de você não tá fazendo nada. E eu falava, gente, eu preciso... Eu fiz um monte de curso na pandemia, mas mesmo assim, sabe quando você fala, preciso produzir alguma coisa. E nessa época, eu tava conversando muito com a Gi Ogata, mãe do Pedro Ogata. Ah, mãe do Pedro Ogata, sim, a Gi. E eu tava combinando com ela de fazer alguma coisa com o Pedro. Porque ele tinha acabado de sair do The Voice, ele tava naquela fase de divulgando o trabalho dele e tal. Eu falei, ai Gi, vamos fazer, eu quero fazer alguma coisa com o Pedro. E tava na época das Lives, né? Tava na moda fazer Live. Eu falei, vou fazer uma Live com o Pedro. Aí, eu desliguei o telefone com ela, eu fiquei pensando, mas por que que eu vou fazer uma Live só com o Pedro? Eu acho que eu vou fazer uma série de Lives. Com quem, né? Mas eu vou fazer uma série de Lives com artistas descendentes de... Asiáticos. Asiáticos. Aí eu comecei a ligar pras pessoas. Eu falei, ai, não sei, não. Será que o povo vai achar que eu sou louca? Inclusive, um dos dez primeiros... Você foi um dos primeiros? Entre os dez primeiros episódios, tá o meu primo, né? O Fábio. Fábio Errara. Yoshihara. Ó, não sabe o nome do primo. Ô, Fábio. Aqui, ó. Não, Fábio Yoshihara. Eu falei, ó. É meu primo. Exatamente. Inclusive, ele cantou na Live. Cantou New York, New York, lindamente. Ele tem aquela voz grávida, ele lá no barito, lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo. E aí, eu comecei a ligar. E pra minha surpresa, as pessoas começaram a falar, lógico que eu topo, eu quero. Que ideia boa, que ideia legal. Falei, gente, olha que legal. E aí, quando eu terminei o dia, eu já tinha fechado seis entrevistas. Olha, que legal. E aí, foi, começou. Só que tomou uma proporção que eu não esperava. Eu arrisco dizer, tá? Eu posso estar errada, mas eu arrisco dizer que esse projeto da Live Brasileiros teve uma... Tomou uma proporção maior do que a própria novela. Olha, que legal. Agora, explica pras pessoas que estão nos assistindo, né? Pessoas que queiram seguir a sua rede, rede social, né? Não esqueçam, gente, ó. Bruna A-I-I-Z-O. Bota no GC meu arroba aí, em produção. Escreve aí, escreve aí, né? E conta pra essas pessoas qual é o conteúdo que você tá abordando, né? Essa sua defesa aí dos artistas. O conteúdo, ele é basicamente representatividade amarela no audiovisual brasileiro e preconceito amarelo, né? O que é mais ou menos similar ao que aconteceu nos Estados Unidos com aquele stop Asian hate. Sim. Então, a gente sempre fala um pouco da história de vida pessoal e trajetória artística do convidado. Mas muito em cima da inclusão dos artistas amarelos no audiovisual. Hoje em dia, Joy, assim, pra você ter uma noção... Nós não temos nenhum ator amarelo no ar, hoje em dia. A novela das sete acabou, onde a gente tinha Ana Ricari. Sim. O que é um verdadeiro absurdo, se a gente for pra pensar. A gente tem novela das seis, das sete, das nove. Vale a pena ver de novo, porque reprise... Isso só na Globo, fora as outras... Na Globo. Fora as outras emissoras, né? Não temos na Record, acho que mais duas ou três novelas, não temos nenhum ator amarelo no ar. Agora vamos ter na próxima novela das nove, A Travessia, Yohan Mishima, que tá escalada. Olha que legal. Junto com um elenco grande. Mas por que você acha que ainda os diretores, os escritores, principalmente quando fazem os personagens, eles ainda consideram nós, Nisei, Sansei, Yonsei, Gosei, que eles já são a quinta, sexta geração? Ainda olha pra gente e fala, você é japonês. Preconceito, Yohan, eu não tenho outra palavra pra isso. É. Desculpa, assim, muita gente pode discordar de mim ou achar que é muito exagerado ou muito radical, mas não existe outra definição pra isso. Por que a gente não tá lá? Quantos nós somos aqui no Brasil hoje, Yohan? Antigamente o pessoal falava assim, ah, é porque não tem, como é que chama? O núcleo, não dá pra criar um núcleo de artistas orientais. Minha mãe é negra, Yohan. Minha mãe é negra, meu pai que é japonês. Você não precisa ter uma família inteira japonês pra você justificar a presença de um ator amarelo lá, você entendeu? O Brasil, ele é muito diverso. Isso aí já caiu por terra há muito tempo. Então, é um pensamento muito antiquado esse. Fora que nós temos vários, hoje, atores asiáticos, né, aqui no Brasil, né, que dá pra fazer vários núcleos, né? Se eu te falar, se eu te falar, você não acredita. Porque, inclusive, essa é uma das justificativas mais recorrentes quando eles tentam justificar o injustificável pra dizer por que a gente não está presente nas produções. Mas, muitas vezes, eles dizem, ah, mas é porque não existem tantos atores amarelos. Isso é a maior mentira do mundo. Você sabe, só na minha live, nós já estamos chegando em quase 100 entrevistados. Caramba! Só na minha live, na plataforma Elenco Digital, que é uma plataforma que linka atores a produtores de elenco, é uma plataforma onde você entra, se cadastra e fica lá esperando ser chamado pra teste. Sabe quantos atores amarelos tem cadastrados lá no Brasil? Não faço ideia. 2.500. Caramba! 2.500. Inclusive, acho que eu me cadastrei também nesse site. Eu não sou ator, mas me cadastrei lá também. Não, você pode se cadastrar porque, por exemplo, você não fez um filme agora, pô? Fiz, fiz, é, recentemente. Então, você pode ser chamado pra uma participação. Então, assim, são 2.500 pessoas, artistas que se autodeclaram pessoas amarelas. Olha só que legal. Quer dizer, e a nossa própria comunidade, sabe? A gente não faz ideia dessa quantidade de pessoas espalhadas no Brasil que tem esse sonho, na área cênicas principalmente, né? De tentar essa carreira. Porque na área musical também a gente tem um número muito pequeno ainda de niquês tentando, né? Tanto que nós também não temos nenhum cantor ainda descendente asiático ainda que estourou solo no Brasil, né? Fernanda Takai. Ah, Fernanda Takai. Fernandinha, desculpa. Ela é a única, inclusive. Você é a única, praticamente. Foi a primeira pergunta que eu fiz pra ela. Eu falei assim, você tem noção da sua importância? Importância, exatamente. Mas depois dela ainda faltou, ainda tem esse um pouco de um paradigma, né? Que tem que ser quebrado, né? Totalmente. E outra coisa que geralmente eles falam, Joy, é que não existem bons atores amarelos. Primeiro que isso é uma grande mentira, tá? Existem sim muitos atores amarelos. Mas existem atores amarelos ruins? Existem. Lógico. Assim como existem atores brancos ruins, atores negros ruins, atores marrons ruins, entendeu? Isso não quer dizer nada. Mas quer dizer uma coisa, quando a gente fala de atores racializados no nosso país, a gente tem que entender o seguinte, ninguém nasce, ninguém se forma fazendo um trabalho excelente, excepcional, genial, brilhante. A gente constrói isso, né? Sim. Através de experiência e oportunidade. Então, como que eles querem que um ator seja bom se não é dada oportunidade pra ele exercer, exercitar, praticar a profissão? Então tem isso também, né? Eu acho que assim, a tolerância com atores medíocres brancos é muito maior do que com atores medíocres racializados. Existe uma coisa seguinte, ah, esse ator, o ator branco, tá? Ele não é muito bom, mas tem que ter paciência porque ele tá começando. Entendi. Quando é um ator amarelo, ó, tá vendo? Tá vendo. Ator amarelo não é bom. Mas você sabe que no meio musical... Isso tudo é preconceito. No musical é a mesma coisa, né? Se você... Eu sempre falo, a gente tem que ser duas vezes melhor, né? Do que uma pessoa branca, por exemplo. Que é uma pessoa que não seja asiática. Porque se eu cantar o normal, o básico, é fácil... É, tá vendo? Ou se eu cantar de forma diferente ou com sotaque, tá vendo? É japonês. Você tem que ser genial, assim como você é. Aí tem que cantar duas vezes melhor. Aí a pessoa fala, esse japonês é bom. É, esse japonês. Eu falei assim, não, eu sou brasileiro, gente. E teve na sua live, né? Na sua live brasileira, uma das pessoas que também se destacou muito, né? Na sua live foi a Daniele, né? A Dani Suzuki. A Dani Suzuki. Que ela também até comentou, né? Justamente essa questão, né? Porque ela teve uma participação... Era pra ter uma participação mais... Uma participação não. Protagonista. Ela ia ser a protagonista da novela Sol Nascente. Que depois, pra nossa surpresa, até pra toda a comunidade, teve um personagens que não tem descendência nenhuma e que assumiram, né? O papel de um japonês mesmo. Então, como é que foi tudo isso? Então, foi um furo de reportagem, digamos assim, porque foi a primeira vez que ela disse em algum veículo o real motivo pelo qual ela não fez a novela, né? Uma novela que foi escrita para ela. Caramba! Baseada na vida dela. Olha só, a gente não sabia disso. Tanto que a personagem tinha cursado desenho industrial, que foi a faculdade que ela fez. Então, a personagem foi feita para ela. E aí, o que acontece, George? Nós temos dois casos nessa novela Sol Nascente de 2016. O que a gente chama de Yellow Face e o que a gente chama de White Washing. O que é o Yellow Face? Yellow Face é quando você coloca um ator branco pra representar um ator asiático. Sim. Que foi o caso do Luiz Mello. Que teve que puxar o olhinho, não sei o que, pra ele aparentar ser um oriental. É. E o White Washing foi o que aconteceu no caso da Giovanna Antonelli, porque eles tiraram, quando você tira um ator amarelo, racializado, né? No caso, e coloca um ator branco no lugar, você tá fazendo White Washing, né? Que é um termo muito usado em Hollywood, né? Uhum. Então, isso é gravíssimo, George. Eu não sei se as pessoas têm noção do quão grave é isso. É. Nós quase não temos oportunidade. Então, eu sempre falo isso. Quando a Dani Suzuki foi, perdeu esse personagem, quando ela foi tirada desse personagem, a classe artística amarela inteira perdeu com isso. Sim. Todos nós perdemos com isso. Assim como nós ganhamos quando um ator é escalado pra uma novela. Toda a classe artística ganha com isso. Sim, sim. Então, eu sinceramente espero que isso não aconteça mais. Eu espero que as pessoas tenham refletido sobre isso, se conscientizado do quão errado e o quão injusto foi esse episódio. E não só esse episódio, como vários outros episódios que já tiveram. É a própria comunidade também, né? A gente não se sentiu representado nessa novela. É só de ver, né? A gente... Todo dia ver na novela, você vê aquele personagem que não representa a gente. Muito triste, George. É muito triste a gente ficar vendo, né? É triste, é revoltante, é de uma indignação, sabe? E quem que você acha, assim, que nesse meio artístico, quem foi o ator ou atriz que quebrou esse paradigma do oriental, né? O oriental vir com sotaque e falar um português correto. Olha, eu não sei em que momento isso aconteceu exatamente e com quem foi, viu? Porque, por exemplo, a Cristina Sano, eu sei que ela interpretou vários personagens que não tinham sotaque. O Carlos Takeshi é bem dividido. Ele tem personagens com sotaque e personagens sem sotaque. A própria Dani Suzuki tem personagens com sotaque e sem sotaque. Então, acho que depende muito da profissão. Na verdade, esse negócio de sotaque é uma coisa muito recente, sabe? Esse lance de não ser ofertado mais personagens estereotipados pra atores amarelos é uma coisa muito recente. É uma coisa que começou a ser falada agora, praticamente, entendeu? Sim, sim. De um, dois anos pra cá. É, porque ele já tava muito defasado, na verdade, esse personagem, né? Pois é. Porque o pessoal achar que toda vez, como é falado um descendente de japonês, falava ou você tem que ser tintoreiro, ou pasteireiro, né? Fala assim, não, mas, poxa vida, tem tantas profissões que a gente tá, né? Na área profissional liberal, tantos médicos, tantos empresários, né? Políticos. Nós temos niquezas espalhadas em todos os setores, mas... Nenhum deles fala desse jeito, né? Exatamente. Agora, quando eu chamo pra um papel, você tem que falar um sotaque. Diferente da minha personagem. Eu sempre gosto de deixar isso muito claro, porque a minha personagem... Porque você é japonesa. É, japonesa. Exatamente. Às vezes as pessoas acham que eu tô dando indireta, falando da minha personagem, mas, na verdade, não é sobre a minha personagem. A minha personagem, ela era... Ela precisava, de fato, ser daquele jeito, porque ela era japonesa, né? E outra coisa que eu sempre bato muito na tecla, Joe, é sobre a relevância e importância do personagem na trama, o que é muito importante. Sim. Não adianta você contratar um ator amarelo e deixar ele lá no fundo de costas, parecendo uma figuração, aparecendo uma vez a cada cinco episódios na trama. A gente não quer isso. Sim, sim. E não é isso que a gente merece e não é isso que a gente sabe fazer. Os atores amarelos, hoje em dia, estão muito preparados pra assumir qualquer personagem. Protagonista, antagonista, personagens de relevância, personagens que tenham uma função, um arco dramático na trama. Então, assim, o que eu sempre falo, não adianta chamar pra teste, tá só? Tem que contratar também. Representatividade é você assinar a carteira do ator. Sim, sim. Não adianta, ai, vou ser legal, vou chamar pra um teste. Não, tem que contratar o ator, senão não é representatividade. Eu me lembro de ter visto algumas das suas lives, né? Onde o descendente, o asiático, né? Que nem no seu caso, né? Você é mestiça, né? Tem o seu pai só, é só do lado do seu pai que tem a descendência oriental, né? Aí, quando você vai fazer um teste, né? Você vai, chega assim, ah, não, você tem que ir lá pro teste dos orientais. Aí, você chega lá, aí quando ele olha pra você, não, você tem que, você não é japonesa, você tem que sair daqui. Como é que é isso também? É um limbo, né? É, eu ficava um limbo, né? E aí, eu sou o quê? Eu sou japonês, eu não sou japonês. Isso acontece também nos testes, não acontece? Acontece. Você sabe que eu, às vezes, eu fico me olhando no espelho e falo assim, mas será que eu tenho alguma coisa de japonês, gente? Eu fico olhando assim. E é muito engraçado, porque no meu caso, como eu sou mestiça, divido opiniões. Então, tem muito, depende muito da percepção de cada pessoa. Porque tem muita gente que fala pra mim, não, mas você tem cara de japonesa. Japonesa, japonesa mesmo. Nascida no Japão. Eu falei, é mesmo? E tem gente que olha pra mim e fala assim, mas você tem traços japoneses? Não parece. Então, assim, eu falo, mas gente, eu não tô entendendo mais nada. Então, é muito isso, assim. Como tem essa mistura, acaba que acontecem essas confusões, né? Mas, no audiovisual, principalmente, quando você vai contar a história, eu acho que isso é uma questão importante que a gente tem que tomar cuidado hoje em dia. Por quê? O que eu tô vendo nas produções hoje? Ou eles contratam aquela pessoa que você olha pra ela e você fala, não, essa pessoa é japonesa. Sabe? Que tem muitos traços que não parece nem que é mestiça. Às vezes, a pessoa é mestiça, mas ela aparenta não ter mistura. Ou eles contratam esse perfil, ou eles contratam aquela pessoa que é mestiça, mas que tem uma passabilidade branca, que a gente chama. Que você olha pra ela e ela não aparenta ter traços asiáticos. Então, são dois extremos, você percebe? Sim, sim. Aí, quem tá no meu lugar dança nessa história. Porque você... Porque não é uma coisa nem outra. Porque se você é mestiço, só que você é um mestiço que quase não parece que tem mistura, parece que você é branco mesmo, você ainda passa por um personagem normal, vamos dizer assim. Sim, sim. Ou você tem muita característica que você é contratado como asiático, entendeu? Então, mas essa questão, né, a gente falar asiático, é o branco, né? Eu acho que o pessoal aqui no Brasil, como nós completamos agora 114 anos de imigração japonesa no Brasil. Já estamos na quinta, sexta geração, né? Então, a partir da segunda geração, nós somos brasileiros, nascidos aqui no Brasil, nós no registro, tá como brasileiros, né? Então, quer dizer, nós temos, trazemos nossos traços de olhos puxados, porque nossos ancestrais vieram do Japão. Porém, somos brasileiros, você acredita que vai demorar muito, não só para o mercado de artes cênicas, mas também, no modo geral, em todas as áreas, de o Nikkei, o descendente, ser reconhecido e falar, não, somos brasileiros, né? A gente pode fazer qualquer coisa como qualquer outra pessoa. Então, você acredita que vai demorar muito para chegar a esse momento? Eu acho que não, eu não sei se eu estou sendo muito otimista, mas o que eu acho, assim, que o mundo se espelha muito nas produções americanas, né? Sim. Hoje, você pode, se você ligar a televisão agora, você clicar em qualquer série, Sim, sim. Não, em qualquer série dessas plataformas de streaming americanas, vai ter um asiático lá. Japonês, coreano, chinês, então. Pode fechar o olho, assim, ó, e clicar em qualquer uma. Isso é verdade. O que a gente não tem ainda, que eu sempre falo, é protagonismo e personagens com relevância. Isso ainda falta, mesmo em Hollywood. Sim, sim. Mas, estamos lá, o que já é alguma coisa. Então, se a gente pensar por esse viés de que o mundo acompanha o que os Estados Unidos fazem, eu acho que em breve a gente vai ter isso também. Por exemplo, o Oscar, hoje em dia, se você não tiver diversidade na sua produção, você não pode escrever sua produção no Oscar. Isso é uma maneira de você incentivar, ou se você quiser dizer, obrigar a produção a ter diversidade. Eu acho, assim, não é no amor, é na dor, então. Sim, sim. Se a sua produção não tiver diversidade, você não pode concorrer ao Oscar. Agora, você acha também que, por exemplo, a nossa comunidade, né, os nossos avós, principalmente, eles eram, assim, muito, cresceram de uma forma muito reservada. A comunidade era uma comunidade muito reservada. Tanto que os eventos eram só feitos, assim, dentro de uma associação, né, somente para os associados. Era uma colônia, né? Ele é uma colônia. Não é mais, mas era. Então, hoje não, hoje já se abriu essas festas, festas têm proporções enormes, o Festival de Japão e outros eventos no Brasil todo, onde mais de 80% das pessoas que estão lá são não descendentes, né? E também essa comunidade jovem, esses osos jovens, que não estão mais crescendo tanto, assim, vivendo dentro de associações. Eles estão em todos os lugares. Quer dizer, essa vivência, convivência, na verdade, hoje, a comunidade se abriu mais. Isso também não pode contribuir para as próximas gerações de ver um oriental. Não, ele é brasileiro, pô. Ele cresceu comigo aqui, né? Eu sempre cresci no meio de vários descendentes. Isso também você acha que não pode ajudar? Ah, eu acho que sim. A gente já está na sexta. É sexta geração que a gente está aqui? Sexta, acho que já estamos na sexta. Pelo amor de Deus. Não sei se já tem a sétima já. Quantas gerações a gente vai ter que estar aqui para isso acontecer, né? Então, eu acho que assim, já é tempo, né? Já é tempo, né? Já é tempo. Bom, Bruna, a nossa entrevista aqui já está chegando ao final. Ah, não. Fecha a vida. Passou muito rápido. Eu quase não falo, né? Mas agora tem um momento muito legal. Ah, é? Que é o momento fotos. Ninguém me avisou. É, essa é a surpresa aqui. Mas antes, eu quero aqui convidar todos vocês que estão nos assistindo. Não esqueçam, sigam o canal da Alternativa no Ar. Acione o sininho e também compartilhe com seus amigos com a hashtag Alternativa no Ar, né? Bom, agora é o seguinte. Vai vir umas fotos aqui que a produção separou, né? E a gente quer ver aqui. Ah, conta aqui, ó. Essa foto aqui. Papai e mamãe, né? Ai, que legal. Nossa, quantos anos você tinha aqui? Com a minha mãe ali? Acho que eu já tinha um ano, acho. Um ano? Um ano, é. Ai, que legal. E com o seu pai? Ali já devia ter uns seis... Seis anos? Seis anos, por aí. Isso daí foi uma festa junina, né? Foi, lá da escola, da escolinha. Ai, que legal, que legal. Vamos ver, tem mais? Ah, meu Deus do céu. Que forte é esse daí? Esse é o Miguel. É o Miguel. É o Edir Jofre, né? O nosso galinho de ouro. Aham. Primeiro campeão mundial de boxe brasileiro. E o segundo campeão mundial de boxe brasileiro, Miguel de Oliveira. Meu amigão que faleceu ano passado. Uau. É, ele me deu aula durante doze anos. De? Boxe? De boxe. Eu fui aluna dele doze anos. Doze anos, é. Caramba, então tem que tomar cuidado. Inclusive, vou aproveitar pra dizer aqui que eu tive o meu projeto de documentário sobre a vida do Miguel de Oliveira contemplado. Ah, que legal. Pelo PROMAC, que é uma lei de incentivo municipal. Aham. E eu tô agora na fase de captação de recursos através de IPTU e ISS pra levantar esse documentário da vida dele. Quem quiser, é só seguir aí o procurado. Se você paga um IPTU alto dentro do município de São Paulo, você pode ser patrocinador desse projeto sem tirar um real do bolso. Olha, que legal. Transferindo da prefeitura pra incentivar aí a cultura. Ah, que legal. E esse daqui? Aí é o Caco Barcelos, Mauro Naves e Thiago Leifer, na época do Globo Esporte. Esse dos dois aqui, você tá no jogo de futebol? Ah, do Globo Esporte. É, do Globo Esporte. Eu ia nos jogos fazer a cobertura, né, e aí eu sempre encontrava com eles. Ah, que legal, que legal. Grandes, grandiosos. Quando eu te falo que eu aprendi com os melhores, tá aí, ó. Sim, sim, sim. Olha aqui. Show de bola. E aí? Isso. Ah, daqui eu conheço o Conso Kwan. Olha o Conso que tá me devendo um visto, hein, Conso. Conso Kwanassá. Aí, ó, já. Tanto que ele já tá aguardando ele aqui. E o Eric Klug, que é presidente. O Eric Klug, que é o presidente da Japan House, ali no meio. Ah, que legal. Esse daí foi um dos eventos que você também apresentou lá, né? Foi um dos eventos que eu apresentei, é. Ah, que legal. Vamos lá? Ei! Ah, esse é da novela, né? Memória boa. Essa foi a foto do último dia de gravação da novela. Então, imagina como não tava a emoção, né? E fazem despedidas, fazem festas. Faz. Faz uma festa. Grazi Massa Feira pagou tudo. Você tá brincando, Sérgio. Pagou, minha, festança. Foi, bancou tudo. Mulher porreta. Mas foi lá mesmo? Não, ela fechou um hotel pra fazer a festa. Uau! Poderosa. Que legal. Aí, nesse dia, assim, é um misto de sensação. Porque, assim, é gratidão por um trabalho maravilhoso. Mas também é uma incerteza. Será que eu vou pisar aqui de novo algum dia na minha vida? Então, tem essa... Entendi. Esse misto, sabe? Claro. Vamos ver, tem mais? Ah! Tá aí, ó. É a ninja. Como é que é o nome que a gente falou? A gente falou errado o nome. A gente tem que consertar. Que a gente falou... Ah, a gente falou Katana. É Katana. Isso. Katana. Gente, ó. A pronúncia certa da espada japonesa é Katana. Na. Isso. É isso aí. E essa é a Nyoko Takeda. Caramba, mas que vestimenta legal, né? Tá a todo vapor na Amazon Prime. É. Essa produção, essa vestimenta aí, teve um figurinista tudo? Teve. Teve. Ai, meu Deus do céu. Agora eu vou esquecer o nome dela, mas... Mas teve, sim. Ah, que legal. Figurinistas maravilhosas. Uma equipe gigantesca e talentosa. Ah, legal. Bom, e agora a gente tem aqui também uma surpresa pra você. Hum, essa também você não sabia. Jay, você não faz comigo, mas eu sou uma pessoa de idade, viu? Ah, é. Ó, tem uma pessoa aqui que, sim, muito importante na sua vida também e que ela fez questão de mandar uma mensagem aqui pra você. Vamos ver quem é? Meu Deus do céu, tô acreditando. Olá, Jay. Olá, filhota. Primeiramente, Jay, eu venho aqui pra te agradecer pelo convite e te parabenizar pelo podcast. Filhota, eu vim aqui só pra te desejar muito mais sucesso do que você já tem e pra te dizer que você, no mercado publicitário, como apresentadora, como mestre de cerimônias e, principalmente, como atriz, né, já tem bastante sucesso e te desejo muito mais. estamos juntos sempre, te amo muito demais, você sabe disso. E só vim aqui pra te desejar muito mais sucesso. Obrigado, Joy. Um beijo, filhota. Te amo. Te amo. Te amo. Tá vendo quando eu falo que meus pais sempre foram meus apoiadores, é isso? Sim, sim, sim. Me pediram de nada, sempre me incentivaram. Até hoje, eles vibram com todas as minhas conquistas. Todas. Nossa, até eu fiquei emocionada. É muito bom você ter um suporte, né? Porque tem gente que, realmente, eu sei que não é todo mundo que tem esse privilégio, né? Sim, sim, sim. É, eu... Você fala de apoio familiar, porque, realmente, é uma carreira muito incerta, né? E os pais, geralmente, desejam pros filhos que eles não sofram, né? Principalmente, numa carreira que é incerta, né? E a gente sofre, viu? E a gente sofre muito, né? Quantas vezes eu já não liguei pra eles, falando, não deu certo aquilo, pai, não deu certo. Por quê? Até quando? Olha, foi uma manobra pra conseguir esse vídeo, viu? Foi? Foi uma manobrinha. Eu tive que caçar o seu pai, né? Caçar o seu pai. Meu Deus, como é que foi isso? E ele não me falou nada. Não, agora eu tô lembrando. Ele falou assim, ah, quando que é mesmo aquela entrevista lá? Ele perguntou esses dias. Eu falei assim, ah, esse é... Terça, hoje é terça, né? Hoje é quarta, hoje é terça. Quarta. Hoje não sei. Ah, não. Eu falei, ah, é tal dia. Mas ele não me falou nada. Olha só, só. Que espertinho. Mas foi realmente, foi uma manobra. Obrigado aí, né, pro senhor ter apoiado. E eu vi que ele... Seu pai é um atleta, né? Meu filho. Corre, corre muito. Eu vi várias coisas que ele faz, né? Muito legal isso. Ele não perde um dia de academia. Toda semana tá lá na academia. E olha só. Obrigada, viu? Por esse carinho. Muito, muito, muito obrigado. No coração. Eu espero que você tenha gostado. Porque a gente foi, falei assim, realmente a gente queria mostrar como é importante, né? Esse apoio dos pais, né? Na nossa carreira, né? Me fez chorar. Olha, gente. Você não vale nada, viu? Até eu chorei. Meu Deus. Agora a gente também tem um momento muito legal, também. Que é o seguinte. Você falou dessa caneca aqui, ó. Né? É. E essa caneca aqui, é uma caneca que a gente dá de presente pra todos os nossos convidados. Mentira. É. Mas é a sua caneca que você vai levar pra casa. Gente, eu cheguei aqui e falei pra ele brincando. Eu falei, ah, sua caneca é de presente. Ele falou, não, não. Não, eu não falei não. Eu falei, hum. É. Eu falei, hum. Eu falei, hum. É. Tá recolando, tá recolando. Então, eu falei, é. Ai, amei. Você sabe que eu uso muita caneca? Hã? Eu tomo muito chá. Sério? Então, agora, toda vez que você lembrar, você vai lembrar desse momento de choro seu. Amém. Um momento de lágrima aí, né? Que você fez aí pra gente. Lágrimas de alegria, né? Com certeza. De felicidade, de gratidão. E, Bruna, eu queria, assim, mais uma vez, agradecer, né? Você ter aceitado o nosso convite. Eu sei que você sempre tá nessa correria, né? E dizer que as portas aqui estão sempre abertas, né? E que a gente deseja aí muito sucesso nos seus projetos, nesse novo projeto que você tem. E manda uma mensagem aqui pras pessoas que estão nos assistindo. Qual é a mensagem que você dá com tudo isso que você já viveu e você vive até hoje? Ai, olha. Eu não gosto de dizer que é difícil, porque eu aprendi que difícil é uma palavra que limita a gente. Assim como o medo, né? Então, assim, é uma carreira desafiadora, essa palavra é melhor. Porque desafio a gente tem todos os dias na nossa vida, né? A gente, pra sempre a gente vai ter. Assim como dificuldades, problemas, coisas que não saem do jeito que a gente quer. Mas se você tem um propósito muito genuíno, sincero, no seu coração... É o que eu sempre falo, não tem como dar errado. A gente só não sabe quando vai acontecer. Mas vai acontecer. Pode ser que demore. O meu exemplo, né? Eu sou um exemplo vivo disso. Eu fui fazer a minha primeira novela, que era o sonho da minha vida, com 33 anos. 33 anos, pra quem é desse mercado, sabe que já é velho. Pra você começar no mercado audiovisual com 33 anos, já é velho. Mas mesmo assim eu consegui. Por quê? Porque eu não desisti. Eu sabia que em algum momento a minha hora ia chegar. E ia ser no melhor momento. E foi no melhor momento. Que eu estava preparada. Que eu estava madura. Que eu tinha experiência emocional pra aguentar tudo que isso traz, né? Junto, não da sua profissão, mas como dessa exposição, né? Da tua imagem, da tua vida. Então, é isso. Tudo acontece na hora que tem que acontecer. Você só não pode desanimar e deixar de trabalhar e de estudar. Então, assim, é estudo, é persistência e é paixão. Tá certo. Bruna, obrigado mais uma vez, né? Nossa, a sua experiência de vida aí deu... Com certeza, né? Você vai dar motivação a muitas pessoas, né? Que tem dúvida de, de repente, estar seguindo uma carreira difícil, né? Como não só artística, como outras carreiras. Então, a gente quer aqui agradecer mais uma vez a você por ter aceitado o convite, né? E a gente, com certeza, nos encontraremos aí em muitos eventos aí. Você como aprendizadora e talvez até, quem sabe, cantando comigo, hein? E contracenando, quem sabe? Agora que você já fez até filme, né? Até atora agora, né? Meitando de cantor bêbado, quem sabe, né? A próxima a gente canta e faz uma dupla bêbada aí. E é o que eu sempre falo, Joe, se você fizer a diferença na vida de uma pessoa, já valeu a pena. É isso aí. É sobre isso, né? Então, estamos chegando ao fim. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. Obrigado aí mais uma vez. E não esqueçam, sigam o canal aqui da Alternativa no ar e também compartilhem com seus amigos e também acione o sininho. É isso aí, né? E até a próxima então, gente. Tchau. Beijo. Juntos com a Alternativa no ar 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 Legenda Adriana Zanotto